Olá, estrelinhas! Olá, companheiras! Tudo bem com vocês? Espero muito isso que eu te amo. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo nesse estilo aqui. Vamos ver se eu vou dar conta do recado aqui. Gente, agora são 6 horas e 50 minutos. Como vocês estão observando pelas imagens, pela voz, é isso mesmo. Acabei de acordar. É, tem uma pessoinha aqui que tá sorrindo hoje. Tem uma pessoinha aqui que acorda várias vezes durante a noite. Aí a última, a penúltima vez que ela acordou foi... Que ano, meu amor? A penúltima vez que ela acordou foi 4 e meia da manhã, foi de meio de 5 horas da manhã. Aí ele mamou, como sempre. Durante a noite ele mama várias vezes. Aí ele mamou e 5 horas da manhã, 4 e meia pra 5 horas. Voltou a dormir. Dormir, mas assim, entre aspas, né? Porque na verdade ele não dorme assim bem. Eu fico só mexendo no beso. O beso tá ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguiram ver, mas um beso tá aparecendo sem nem o quê. Esse menino é muito fofo. Aí tá mamando, gente. Agora de novo. Meu esposo levantou, entregou ele aqui, foi pro serviço. O que é, meu amor? Meu filho quer ver a menina? Quer? E os meninos também? Quer? Então, gente, assim, eu vou mostrar um pouquinho só do meu dia. Aliás, um pouquinho. Esse dia aqui específico. Hoje é uma quarta-feira. E já tem vídeo no canal. Tem. Eu marquei um vídeo pras 6 da manhã. Então já... Depois nem teve como eu olhar logo, né? Daqui a pouquinho que eu vou começar a colocar no Instagram, Twitter. Ah, gente, me sigam no Instagram. Tem o Instagram do meu filho também. Eu vou deixar tudo aqui linkado. E também tem aqui pra você na telinha. Eu vou mostrar só um pouquinho, viu, gente? Do que eu tô fazendo, tô passando. E ainda mais agora com o meu filhinho André Luiz. Ele tem apenas 9 meses, viu? Tá mamando. Então pela manhãzinha, de manhã assim de manhã, bem de manhã assim, bem cedo. Ele só mama. Ele mama durante a noite, pela manhã. Ele só vai comer alguma coisa umas 8h30 ou 9h da manhã. Ah! É, diz assim, oi, meninas. Ah? Fala. Olha aí, ó. Fala assim, ó. Diz assim, oi, meninas. Diz. Tá com vergonha? Ah, olha ali, amor, e ó. Ó aqui meu filho na telinha. É. Tô camisa do Mickey, meninas, que eu gosto do Mickey. Agora eu vou trocar de roupa, de roupas, dentes, enfim, meu cabelo preso, meninas. Pra, quer dizer, deixar o cabelo solto, pra mais uns tempos, não é? Não é, pai. Não é não? Epa, chega. Parou. Então, vou cuidar aqui nas coisas. A cama aqui tá toda remexida. Porque ele sobe aqui, eu boto ele aqui na cama, ele mexe em tudo, gente. O beijo só tá toda uma zona. É, que é isso? Então, é isso, meninas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, então vamos lá. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa o seu joinha pra gente também. Não é, André? Então, vamos lá. Então, não desgrudem do vídeo e vem comigo. Ei, não vai não. Me solta isso aí, André. Ele gosta de encarar. Pronto, meninas. Vocês viram, né? Me dá a avó ao banheiro ainda, só. Vou ter uma roupa rapidinha aqui. Aqui o beijo dele, ó. Tá uma zona. E aqui, meninas, como eu moro no Maranhão, Caxias aqui, Maranhão, é muito quente, muito quente mesmo. Então, são dois ventiladores aqui. Só que a gente não deixamos os dois ligados. Deixamos só um. Aí, em determinado momento da noite, a gente bota... Ai, o outro que é mais fraquinho, que é o do neném. Aí, o... Esse aqui do kit B está tudo arrebentado, praticamente. E o neném se remexe demais. Olha só como é. Tá o becinho dele. A cama tá uma zona. Olha só. Aí, eu boto aqui o trocador dele. O trocador dele já tá pequenininho e nem serve mais, praticamente. Aí, eu boto o trocador aqui, coloco as roupinhas. Eu coloquei uma cuequinha de pano. Aí, já coloco ele. Vou tirar essa camisa dele aqui, camiseta, que daqui a pouquinho ele tá aguentando tanto calor. Aí, ele tá aqui com a cuequinha de tecido. Uma cuequinha com fralda dentro, que eu faço pra economizar. Pra não ficar usando fralda descartável o tempo todo. Mas tem ali, ó. Fralda descartável em cima da cama. Aí, eu vou organizar aqui. Pronto, ele tá aqui em cima da cama. Então, tô toda assim, ó. E já pegou ali. Eu mexo em tudo. Eu tô só organizando um pouquinho a cama. Porque não tem como organizar 100%. Porque ele sempre tá mexendo, né? Deixa eu virar pra mostrar pra vocês como é que tá aqui. Então, meninas, tá assim, ó. Tá aqui de joelheira. Essa joelheira aqui é do Mi. Que eu comprei até na revista Avô Mó de Casa. Tô gostando bastante dela. Tem uma comadre minha que ela disse assim. Como ela disse pra eu não comprar. Assim, ela disse que não gostou. Que era ruim. Que ela usou no meu afiliadinho, que é o filho dela. Mas, gente, eu tô gostando bastante. E eu acredito muito, assim, que esse aqui deu uma ajuda, assim. Isso é essencial com o meu filho engatinhar mais rápido. Que eu percebi. Porque ela tem antiderrapante. Tem essas coisas todas. Aí, tá de cuequinha. Meninas, uma dica. Essas cuequinhas, assim. Eu pego fralda, ou então coelho. E coloco dentro. E fica assim, ó. Ele faz xixi logo, mas aí eu fico trocando. Aí, quando molha tudo, coloco outra cuequinha. E assim, sucessivamente. Ou então, a calça enxuta que eu tenho. Só que ela está lá no varal. Porque tem uma calça enxuta que ele usa bastante. Eu acho até melhor. Quem molha mais é a fralda. A calça enxuta fica enxuta. Ele tá aqui com esse menino. A bem que eu travei aqui. Daqui é o da Pompom. Amo demais. Daqui é um tal com anti-assadura. Aí, eu coloco aqui lenços. Até que é o óleo nenhum. Que ele quase não usa esse óleo. A escovinha dele também é outra coisa que ele não tá mais quase usando. Porque ele tá com o cabelo enorme. Então, ele tá usando o pente que o pai dele tá... O pente que o pai dele. Aí, tem as fraldas ali. Ó, tá bagunçado. Ó, já puxou com as mãos. Tirou a camisa porque tá calor. E o trocador dele tá pequenininho. Só pra ele não fazer xixi na hora que eu estiver trocando. Quando ele deixa trocar. Agora, vamos ali, né André? Bora. Bota o meu filho engatear um pouquinho. Mas, vou lavar o rostinho dele e tudo mais. Já, já. E ele tá aqui, gente. Coloquei na sala. Pra poder... Eu fazer umas coisinhas aqui. Aí, eu fui... Pronto. Vocês perderam um grande momento. Ele tava ficando em pé aqui na estante. Essa estante aqui, gente, é de livros. Olha, cheio de livros. Minha mini biblioteca. Só que aqui também tinha livro. Retirei tudo devido a ele. E coloquei... Tô colocando os brinquedinhos dele. Ó, tá tudo espalhado. Coloco tudo ali. Mas, em breve, vou ter que retirar daqui e colocar em uma caixa. E... Olha a batata. Safar, tia. E aí, André? Tirei ontem, gente, a... A capa pra lavar. Tudo recarregando aqui. A capinha pra lavar, laver. Mas, eu não coloquei ainda. Ainda vou colocar as coisas lá da cama. Coloca lá. E aqui, gente, tá sujo. Sujo, sujo. Ontem à noite, teve uma... Uma praguinha de formigas que... Nós saímos colocando o baigão, matando. Mas, olha só. Ficaram tudo... Ficou tudo manchado aqui o chão. E aí, André? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Como ele tá brincando aqui, eu vou limpar logo a casa rapidinho. Passar uma vassoura aqui. Eu acho que ele passar o pano não vai dar tempo. Não sei. Olha como é que tá aqui, gente. Nossa, tá uma zona, né, André? Então, vou rapidinho passar aqui uma vassoura. Ai, meninas, não aguentei. Fazendo com um pouco de mini faxina. Porque não é uma faxina completa, né? Quando é uma faxina, 100%, eu deixo ele com a minha sogra. Os meus sogros moram aqui do lado. Eles me ajudam bastante. Mas, aí, eu tenho que fazer... Eles têm que fazer as coisas deles também, né? Aí, quando eu quero fazer uma faxina 100% mesmo, eu deixo ele na casa de minha mãe, que é aqui perto, na esquina. Deixo com a minha irmã ou minha mãe e corro pra cá e fico há um tempinho fazendo pela manhã a faxina. E vou só buscá-lo depois. Olha só, coloquei. Tive que pegar ele do chão, colocar aqui dentro junto com algum brinquedo dele. E olha como tá sujo esse aqui. Pra ele ficar brincando um pouquinho. Porque aqui, esse berço, ele era mais baixo um pouquinho. O neném já tava querendo sair do berço. Esse aí, meu esposo teve que subir mais essa grade aqui, colocar o colchão lá e colocar o colchão descer mais um pouco. Olha só como é que tá o kit berço. Todo arrebentado, gente. Olha. Ele arranca isso aqui tudo. Ele gosta dessa pipa, a famosa pipa que veio aqui nesse kit berço. Ele gosta de paixão. Ai, então, tô suando aqui. Suando mesmo, viu, gente? Porque não tomei café ainda, já tô com fome. E tava limpando um pouco aqui a casa, ó. Não ficou 100%, não. Foi só um pouco pra tirar aquelas marcas de formiga que eu falei pra vocês. Olha só. Não tá 100%, não. Passei rápido. Por quê, gente? Por quê, por quê, por quê? Eu lembrei que daqui a pouquinho, às 9 horas, eu vou ter uma reunião com o pessoal da escola, uma reunião no Google Meet, que é um aplicativo. A gente vai tratar de coisas dos alunos, da escola e tudo mais. Então, quando tem reuniões nesses horários, pra mim, é horrível. Porque não dá pra fazer quase nada. E ainda por cima, na reunião, eu tenho que ficar levantando na mesa o tempo todo, da cadeira, pra poder correr, pegar uma coisa pro André. Quando alguém fica com ele, tudo bem nesse momento. Mas se não... O que é, menino? Agora vamos jogar uma água rapidinho, ou seja, vamos tomar um banho, que é um banho muito rápido, né? Então, rapidinho, eu vou banhar, porque eu tô suada e vou deixar ele aqui um pouquinho. Morrendo de medo, mas deixa. E agora, eu vou lá pra banhar, corro pra tomar café com ele no colo. Pronto, meninas, tomei um banho rápido. Sabe o que é banho de passarinho? Pois é. Pouco de segundos, é rapidinho. Só pra gente já engatinha, gente. Muito bem, mas não dá pra confiar que ele quer derrubar cadeiras, mesa, tudo. Ei. Ah, sim, gente. Eu mostro isso aqui pra vocês, que é um feijãozinho verde. Gente, que eu antes de tomar café, já vou tomar café, mas antes, tem um feijão verde aqui, eu vou tirar um pouquinho, só um pouco desse aqui, claro. Para mim. E vou lavar, botar de molho um pouquinho, pra poder fazer o almoço, porque senão não dá tempo, né? Pra reunião às 9 horas, tem que tomar café ainda. Fazer isso daqui a pouquinho, já vou começar a fazer o lanchinho, que é o leite. Que é o leitinho dele, com o simbom, ou então com o maçã de macaxeira. Então, já volto. Então, gente, aqui, antes de tomar um café, esse pequeno aqui resolveu querer mamar. Ah, não vou botar a câmera na tua cara, tá, Luiz, tá bom? Pra não te prejudicar. Então, resolvi eu querer mamar de novo. Tá aqui mamando quietinho. E vou estar esperando um pouquinho, meu café vai ficar super gelado. Eu gosto de café quente. Então, aqui, só um pouquinho de café nesse balde aqui. É um café, gente. Aqui é um café com leite, só que fica dessa cor, porque o leite é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o leite cero lactose. E eu gosto demais desse leite aqui. E aqui na vasilhinha do neném, que eu peguei dele, tem um pouquinho de cuscuz de arroz. É, que eu gosto muito de cuscuz. Pela manhã eu acho que é mais forte. O de milho é melhor ainda, porque é mais forte, eu me sinto melhor. Mas, hoje, tem um de arroz. Deixa eu mexer aqui esse trem, porque senão a gente nem pensa em tempo. Olha só, quando mexe, volta ao normal. Depois, fica de novo. Temos aqui farinha de puba, gente, ó. Farinha de puba que o nordestino gosta demais. Nem só nordestino, acho que é quase todo mundo. Então, tem lá um pouquinho de farinha também, que eu vou complementar. Eu vou comer um pouquinho de cuscuz, mas esse daqui não vai dar. E eu vou comer um pouquinho de farinha. E esperar o meu filho terminar aqui. Né, André? Terminar de mamar. Aí, depois, o feijão já tá de molho. Lavei, deixei de molho um pouquinho. Que é pra economizar gás. E também, o outro fator importante, que eu aprendi com a nutricionista, é deixar bastante, lavar bastante. Deixar de molho. E, antes de colocar na panela, tem que lavar novamente. Que, assim, evita os gases também, né, gente? Então, eu faço isso sempre. Né, André? Sim. E daqui a pouco é reunião. Mas, antes disso, vai dar tempo de fazer algumas coisas aqui. Limpar a mesa, a cadeira, limpar umas coisinhas sujas aqui. Tá bom? Muito bem, gente. Voltando aqui. Já tomei café. O André já mamou. Já tá com algum tempinho. Agora são mais de oito horas da manhã. E tomou um banhozinho. Nenê, nenê. Tomou um banhozinho goitoso. Agora, deixa eu mostrar aqui, gente. A calça enxuta dele. A única que tá servindo é esta daqui. Já tá bem velhinha, bichinha. Bem surradinha. Aí, o que eu faço? Pego uma fralda, eu dobro, assim, em duas, três partes. E coloco aqui dentro. Cantando aqui a música do pão de queijo. Nenê gosta. Pronto. Já coloquei a fraldinha dentro. Agora, eu só coloco ela aqui dentro. Pronto. Já passei um talco. Meu filho, eu gosto de usar muito. Esse talco tá acabando. Aqui foi minha amiga Ju, gente, do canal Ju. De tudo um pouco. Minha amiga Juliana Lourenço. Ela mandou esse aqui pra ele, esse talco. É anti-assadura, gente. É muito bom. Gosto de uma dele. Até o cheirinho dele. Pronto. Já cortei algumas unhas dele. Tinha umas unhas bem grandinhas. Já engenizei a orelhinha dele e tal. Direitinho. E aqui tá, gente. A calça enxuta. Fica aí, nenê. Mostrei. Olha. Ela tá ficando curtinha pra ele. Aqui na frente, olha. Mas já serve. Pronto. Penteei esse cabelinho. Deixou mais seus cabelinhos penteados. Né, menino? Pronto. Agora vamos comer. Perto de nove horas. Minha reunião tá se aproximando. Mas dá tempo da comidinha dele. Que no caso... Opa, tesoura não. Que no caso eu vou usar massa de macaxeira hoje. Não vai ser no Silão. Massa de macaxeira. Vamos lá. Prontinho, gente. Aqui a massinha de macaxeira dele. É a que chamamos macaxeira, tá, gente? É macaxeira agora em outras regiões, como São Paulo. Não é minha amiga Elisângela? É. A Elisângela também, ela fala muito sobre isso. Lá é chamado de mandioca. Mas aqui é macaxeira. Então fiz só o leitinho dele, gente. Que esse leite aqui é a fórmula. Com um pouquinho de açúcar. E só o leite e a massinha de macaxeira. Às vezes eu coloco uma pitada de açúcar. Pronto. Vamos ver se ele vai comer. Pronto, meninas. A André Luiz não quis comer. Tocou só um pouquinho na comida, na massa de macaxeira. Bebeu um golinho de suco de laranja. Um gole de água e pronto. Tá brincando com a vó dele. Que eu pedi pra ele ficar com ele um pouquinho. Porque eu preciso assistir a reunião. São 8 horas e 40 minutos. Próximo das 9 horas. Aí eu passo aqui rapidinho, pano no fogão. Rapidinho mesmo, gente. Eu gosto desse produto aqui, gente. É muito bacana. Cozinha, desengordurante, limão. Veja, eu gosto bastante dele. Então, eu passei um pouquinho aqui, ó. Pra limpar. Só que eu tenho uma misturinha caseira. Só que dessa vez eu quis usar o veja. Realmente. Ficou um cheirinho super agradável. Que é o paninho que eu tô limpando. E agora eu vou... E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma sopinha pro papo André. Uma sopinha de arroz. Aí no caso aqui, gente. Só um pouquinho de azeite. Tomate, cebola eu não coloquei. Batatinha. E uma pitadinha de cheiro verde. E eu não vou colocar mais... Hoje eu não vou colocar mais nada. Só isso aqui. Bem simples. Aí coloco pra... Coloco alho. Depois eu passo um pouquinho de arroz. E vou cozinhando esse arroz. Isso é uma sopinha, gente. Bem bacana. Amasso com gafo e ele come. Não come muito, mas come. Então eu vou deixar isso aqui pras 11 horas. Esse é o almoçozinho dele de hoje. Pronto. À noite eu acho que eu vou dar um cilão pra ele. Então amasse a macaxeira. Amasse a macaxeira. Gente, esqueci de falar também. Dei a vitamina de André Luiz mais cedo. Aí agora há pouco dei a outra vitamina dele. São as duas vitaminas que ele tá tomando no momento, tá? E como eu falei, ele não comeu a comida toda. O meu erro de hoje foi porque eu amamentei ele muito em cima da hora. Da hora da comida. Na pressa devido à reunião, né? Então isso aí prejudicou. Porque ele não quis comer. Bebeu só o suco e a água. Então tá com a avó dele. Aí daqui a pouquinho é que eu vou fazer alguma frutinha pra ele. Alguma coisa assim. A gente aqui no canal tem danone caseiro. Que eu fiz, porque eu faço para André Luiz. Dois tipos de danones caseiros. De maracujá e de mamão com banana. E tem outros também. Então deixa o link aqui. Deixa nos cards. Algum vai aqui em cima. E também vou deixar na descrição. Agora minha reunião já tá em cima da hora. Tô tentando aqui relaxar. Mas não tem condição não. Vou aparecer com essa... Desse jeito mesmo. Então é isso, gente. Esse foi um pouquinho do meu dia. Um pouquinho da minha manhã. Se for o dia todo é impossível gravar. Porque vai ter que ter um monte de baterias aqui pra mim. Pra poder suportar tudo. Ó o gritinho dele, ó. Tá vendo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Nessa manhã. São nove horas agora em ponto. É pouco tempo, mas deu pra vocês perceberem, né? Gente, tem que fazer muitas coisas. Já peguei as provas, atividades remotas lá da escola. Pra quem não sabe, sou professora. De história. Então tem as atividades todas prontas. Estão ali, ó. Naquela... Na sacola ali no sofá. Mais tarde tem que levar essas provas. Repração na Rural de Caxias. E tá ali o notebook que já tá ligado. Que eu tenho que fazer uma atividade da escola. E agora a reunião que eu vou ver aqui no celular. No aplicativo Google Meet. Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixa o seu joinha. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Obrigada por me acompanhar. E que assim... Sei.